Come, come, come Come, come, pra ficar mais forte e inteligente Toma mamadeira, enche a barriguinha Que, se sobre mesa tem papinha Toma iogurte, queijo e marmelada Que, tem mais pudim e goiabada Na volta da escola, senta na mesinha E, come toda a comidinha Depois de brincar, eu vou preparar Uma vitamina gostosinha Come, 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 que a mamãe fica contente Come, come, pra ficar mais forte e inteligente Come, 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 que a mamãe fica contente Come, come, pra ficar mais forte e inteligente Toma mamadeira, enche a barriguinha Aqui Toma mamadeira